Tchau, tchau! A gameplay já pronta praticamente, falta menos de um mês para sair o jogo, então o que tiver que ser feito no jogo já foi feito, então a gente vai ver essa gameplay aí que vai mostrar bastante coisa, meia hora de gameplay é bastante coisa, para o Diablo não é tanto que é um jogo que você vai jogar por, sei lá, dias e não horas, você conta quantos dias você ficou jogando Diablo e não horas, é um jogo bem extenso, mas está aí cara, está muito bonito, está muito da hora, Diablo é uma franquia que vem lá da geração do Playstation 1, foi onde ela começou e já naquela geração a galera adorava, olha só mano, na geração do Play 1 faz o que? Faz mais de 20 anos que saiu o Diablo 1 e a gente está tendo só agora a quarta iteração, então a gente teve Diablo 1, 2, 3 e 4, vai sair agora em 2023, está ligado? É muito tempo de diferença, então cara, é assim, é uma franquia que quando sai, sai um jogo com número, né, porque a gente tem outros Diablos, tem a expansão, tem aquele Mortal que saiu para o celular e tal, tem outros Diablos, teve o Remaster aí, né, que a gente teve do 2 faz pouco tempo, mas quando sai, sai para ser um jogo, sim, grande, né, um jogo para fazer impacto, tipo GTA, né, GTA também é uma franquia que quando sai é um jogo impactante, não sai com pouca coisa, né, um jogo que realmente tem um peso muito grande na indústria dos games, né, Então vamos ver se o Diablo vai fazer isso, o Diablo 3 quando saiu também foi muito contestado, né, porque teve aquele negócio do mercado, teve algumas coisas bem tristes no sentido de monetização do jogo, né, naquela época foi bem criticado, mas na gameplay ninguém falou nada, todo mundo falou muito bem, que o jogo é muito divertido, o 3, vamos ver se o 4 vai fazer a mesma coisa, né, espero que não tenha nenhuma controvérsia, Não sei se não vai ter, porque a gente sabe, né, que a Blizzard, né, é uma empresa que está fazendo várias cagadas no quesito monetário, né, recentemente tem monetizado seus jogos de uma maneira meio predatória, mas sempre os jogos, pelo menos, vêm com uma gameplay muito boa, muito densa, com uma proposta muito legal, a galera sempre fica assim, pô, que merda, né, por que a Blizzard faz essa coisa, faz essa parada tão predatória, que o jogo que ela faz é tão bom, que não me dá vontade de jogar por conta, Eu tenho vontade de jogar pela gameplay, pra jogar, pra ser da hora, mas eles colocam tanta merda monetaríssima do jogo, que eu fico meio, né, triste de jogar, porque eu sei que tem toda essa parte por trás aí, que impede que eu acesse essa gameplay tão divertida e tão bem feita que é dos jogos da Blizzard, né, Vamos ver se o Diabo 4 vai ser desse jeito, tomara que não, mas tá aí, cara, o que a gente tem aí é muita gameplay, fica de olho nela aí, E vai me contando aí, conforme você vai assistindo nos comentários, o que que você está achando e quais as suas expectativas para Diablo 4. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 I'm low on energy. Tchau. 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 I need more time. Ah. Smells good. Don't stir too much, though. Tchau. I'm out of essence. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?